No Serra Dourada e Itumbiara no ataque, Bruno Santos chutou fraco para a defesa de Márcio. Vitor arrancou pelo meio e bateu sobre o gol de Afonso. Rian também arriscou de longe para o Itumbiara, que seguiu em cima e David exigiu boa defesa do goleiro do Galo. Alisson Tadei para o Goiânia, mas o chute saiu fraco. Falta com Rian e Márcio fez a defesa com tranquilidade. Aos 18 minutos, Fumaça recebeu, ajeitou para a direita e bateu. Desvio que matou o goleiro Afonso. Gol do Goiânia. Fumaça, segundo dele no Goianão. 1 a 0 no Serra Dourada. David na cara de Márcio, melhor para o goleiro do Goiânia. Iago recebeu na direita e chutou torto. Depois cruzou na cabeça de Dugaia, que perdeu uma grande chance. Segundo tempo, começou com o Itumbiara em cima. Iago mandou para a área e o goleiro Afonso se complicou no lance. Vitor pela direita e ninguém para fazer o segundo gol do Galo. Alex recebeu, avançou e chutou nas mãos de Márcio. Bruno Santos mais uma vez, outra defesa de Márcio. No último lance, bola na área do Goiânia, a sobra ficou com o Damião, que bateu para fora. Fim de jogo, Goiânia 1 e Itumbiara 0. Foi um jogo duríssimo, difícil a beça, mas o mais importante é que nós conseguimos uma vitória super importante. O Goiânia hoje afasta totalmente qualquer tipo de perigo lá atrás, de rebaixamento, e continue em busca da sua classificação. A gente sabia que seria um jogo muito duro disputado, em função da situação do Itumbiara também. Itumbiara tem uma situação muito delicada no campeonato, e esse tipo de jogo se torna muito perigoso. Então, foi isso que aconteceu. Nós sabemos, todos nós lá dentro, sabemos que nós não jogamos a melhor partida nossa. Hoje, nós estivemos aquém daquilo que nós normalmente executamos, realizando, mas eu prefiro que aconteça, quando a equipe não estiver tão bem assim, que conquiste os pontos, que é o mais importante. Então, eu parabenizei a equipe, estou parabenizando aqui também pela luta. Teve dificuldade hoje? Teve. Mas conseguimos uma vitória super importante. Então, estou muito feliz com isso, e a gente está fazendo um campeonato consistente e dando sequência àquilo que nós viemos fazendo.